Muito mais do que uma história de amor famosa, hoje eu trago aqui pra vocês um delicioso pudim Romeu e Julieta. O casamento perfeito! E antes da gente dar início a nossa receita, eu quero saber, você já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva pra não perder nada que a gente poste por aqui, porque toda semana a gente faz vídeos novos e eu não quero que você fique de fora. Então se inscreva, ativa os sininhos das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo por aqui, você fica sabendo em primeira mão. E já deixa um joinha aí pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, bora lá! Na panela, o que que eu coloco? Eu vou colocar a goiabada, minha goiabada tá picada aqui grosseiramente, não precisa ficar se preocupando em picar super picadinho, porque ela vai derreter. A intenção aqui é que a gente faça uma goiabada cremosa. Então eu venho com a minha goiabada, coloco ela aqui na panela, aí eu venho com a minha água, eu vou ligar o fogo, tá? Fogo médio, e eu vou deixar essa goiabada até ela derreter. De vez em quando eu venho e dou uma mexidinha. Enquanto isso, eu vou preparando a minha gelatina, mas vamos primeiro aqui na etapa do fogo. E aqui, enquanto a minha panela está no fogo, você já vai hidratando a gelatina. Ou pode ser no começo também, pode hidratar a gelatina. E tá aqui preparando a goiabada. Então pra hidratar a gelatina, eu tenho a água. Toda a descrição da receita está logo abaixo aqui no vídeo, tá? Então eu venho com a minha gelatina sem sabor, incolor, e eu vou jogando ela aqui, ó, em forma assim de chuvinha. Aí eu venho, mexo, e eu deixo ela aqui paradinha, enquanto a minha goiabada está sendo preparada. Então aqui eu mexo de vez em quando, e eu preciso que essa goiabada derreta inteirinha. Não fique nem um gruminho de goiabada. Então aqui, toda a minha goiabada derretida, eu venho com a gelatina hidratada, e vou colocar aqui. Posso desligar o fogo, mexo até a gelatina derreter. E aqui eu vou usar uma forma de pudim, né, essa de furo no meio. Ela tem 22 por 20 por 7,5. Lembrando que isso é uma referência. Se você tiver menor, vai ficar mais alto o teu pudim. Se você tiver maior, ela vai ficar mais baixa. Então eu vou usar aqui um desmoldante, esses desmoldantes industrializados, né, que a gente compra assim, já. Ou você pode pegar o óleo mesmo e passar com um pincel, que também vai dar certo. E aqui eu venho. Uma camada fina já é o suficiente. Agora eu coloco a minha goiabada aqui no fundo da forma. Agora o que que eu preciso? Eu preciso levar para gelar. Porque se eu colocar o meu creme aqui, de queijo, o que que ele vai fazer? Ele vai afundar, porque os dois estão líquidos, então vai virar uma mistura, né. E eu quero aquela coisa bem bonita separada ali. O creme de goiabada e o creme de queijo. Então, vou levar para gelar, vai mais ou menos aí umas três horinhas. Eu posso acelerar esse processo, levando no freezer por mais ou menos uma horinha. Ele já vai endurecer, tá bom? Então, a gente já volta. Então agora para a nossa segunda etapa, eu tenho aqui gelatina também, que eu vou precisar hidratar. Então é a primeira coisa que a gente faz nessa segunda etapa. Então eu tenho minha água, a gelatina, a mesma coisa, sempre assim, né, em formato de chuvinha. Venho, mexo. Então eu deixo aqui minha gelatina hidratando. Enquanto isso, eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, exceto a gelatina. Então, o creme de leite, leite condensado, o requeijão e o queijo parmesão. E agora eu vou bater tudo aqui por dois minutinhos. Depois a gente vai aquecer a gelatina que está hidratando e colocar aqui na mistura também. E está pronto. Então agora eu vou levar minha gelatina para o micro-ondas. Eu coloco 20 segundos. Não deixo passar disso não, porque pode queimar a gelatina, tá? Uso na potência máxima. O importante é ela derreter. Derreteu? Tá pronto. Então 20 segundinhos aí, vamos lá. Então ó, minha gelatina, ela derreteu, tá? E agora uma dica aí bem legal é a seguinte, eu pego aqui um pouco do meu creme, coloco na minha vasilha aqui e coloco a minha gelatina. Por quê? Se eu pego essa gelatina, coloco tudo aqui, pode correr o risco de formar uns gruminhos. Sabe quando você está comendo aquela sobremesa e vem aquele gruminho super indesejado? Então, não é nada legal, né? Aquele pedacinho de gelatina. Então a gente faz isso daqui para não correr esse risco. E todos os ingredientes também têm que estar em temperatura ambiente, porque se está gelado, com o choque aqui do quente, a gelatina já começa a cristalizar, né? Então fica aqueles gruminhos horrorosos. E aqui então... E agora sim. Agora eu venho, bato mais um minuto até ficar tudo homogêneo e a gente já vai colocar na forma. Então agora eu venho e coloco aqui na minha goiabada que já está, ó, firminha. Está vendo? Está firme? Então eu posso já colocar o meu creme. Eu venho, cubro com o plástico filme e levo para a geladeira até firmar. Mais ou menos umas quatro horas. E eu vou colocar no freezer para dar uma acelerada nesse processo para a gente já desenformar. O ideal é deixar de um dia para o outro. Então a gente tem aqui o nosso pudim que já gelou, ó. Está bem firminho. É isso que eu preciso. Um pote está mole, pois na hora que a gente desenformar ele vai cair, tudo vai escorrer, vai virar uma tragédia, né? Então aqui a gente vem passar aqui, ó, uma espátula na lateral, toda na lateral. Eu não sei se a minha espátula estava atingindo aqui o fundo, então eu estou passando uma faquinha. Aí eu passo aqui no meio também. Agora aqui na hora de virar, é importante a gente tirar o vácuo que cria, porque senão ele não vai sair daqui. Aí eu coloco o prato. Agora me fala, o casamento aqui não ficou perfeito? Gente, essa combinação aqui é demais e está lindo demais também, né? E aí, me conta aqui, não ficou perfeito esse casamento? Romeu e Julieta, a gente tudo a ver. Fora a estética linda, o sabor aqui é sensacional. A validade dessa sobremesa é de sete dias na geladeira e eu não aconselho congelamento, porque muda a textura ali quando a gente coloca gelatina. Então, vai a Maria Mole, aqui no caso, é a mesma coisa. Então, eu não aconselho você congelar. Então agora é só saborear. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito, que vocês me marquem, que vocês curtem, que vocês compartilhem. Enfim, ajuda aí o nosso canal para crescer cada vez mais e eu me despeço. Muito feliz de ter essa sobremesa linda aqui para vocês. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.